Lei da atração. A técnica do espelho. Esse método aumenta seus sentimentos 20 vezes mais rápido. Assista até o final e veja como é simples fazer. Use a lei da atração em sua vida. Acredite. Você consegue tudo o que quer. Há pessoas que ficam só olhando o que os outros têm e como conseguiram, mas esquecem que poderiam ter as mesmas habilidades e poderiam viver as mesmas situações. A lei do universo é igual para todos. A única diferença é o que cada um faz com isso. Conforme as leis da física quântica, cada um pode criar a realidade que quiser. A lei é infalível para todos. Cuidar dos pensamentos e dos sentimentos, para que haja uma boa frequência. É importante para acelerar os objetivos. Isso tem um potencial e uma rapidez 20 vezes maior do que o normal. Mas não se esqueça, que o sentimento é mais potente do que o pensamento. É necessário planejamento e foco naquilo que se quer. Quem não sabe onde quer chegar, vai para qualquer lugar. Planejar e escrever no papel os objetivos é uma boa pedida. Como sabemos que a nossa mente é reprogramável, basta ler todos os dias o planejamento escrito no papel. Assim a mente grava e a lista com os objetivos será aceita pelo subconsciente, se for lida com persistência. No mínimo por 28 dias, duas vezes ao dia, à noite e pela manhã. O cérebro forma novos caminhos com os neurotransmissores. E estes quando acionados, agilizam os acontecimentos. Isso tudo é conhecido pela ciência e, como nosso corpo é todo composto por ondas eletromagnéticas, sabemos que é conosco e entre nós. Outra técnica que funciona muito bem é a do espelho. Use o espelho do banheiro para criar a realidade desejada. Abuse desta técnica diariamente 2 a 3 vezes ao dia, falando de frente ao espelho somente de forma positiva sobre os seus objetivos, como já alcançados. Mas a persistência é necessária neste assunto, assim como apreciar-se. Quanto mais nos amamos, melhor será o sucesso de nossos objetivos. A saúde também pode ser inclusa nas meditações, diariamente. Porque se não tivermos saúde do que nos adianta o resto, amar a si, planejar, acreditar sem duvidar, o sentimento envolvido no momento acelera o processo. Somente pelo fato de falar os objetivos diariamente e escutá-los de frente ao espelho, já é um registro na memória para formar novos caminhos. Não é necessário que as outras pessoas saibam de seus objetivos. Afinal, há pessoas ao nosso redor que não querem que avancemos no processo. E, muitas vezes, são as pessoas mais próximas de nós, infelizmente. Cuidar e mudar hábitos afastando-se de pessoas negativas, pessoas que sempre acham que nada vai dar certo. Pessoas de sucesso têm suas metas traçadas e se alinham até que a meta seja alcançada, sem se deixar influenciar pelos outros. A mudança de crenças requer disciplina e constante persistência, porque é mais fácil cair no piloto automático. Fazer diferente requer trabalho, decisão, coragem, levantar depois e depois de uma queda. Os fracassados desistem antes de começar, as pessoas de sucesso lutam até alcançar os objetivos. Assim como os motivados encontram oportunidades nas dificuldades, os desmotivados encontram dificuldades nas oportunidades. Ficar reclamando de tudo não é hábito de pessoas de sucesso. Pessoas de sucesso fazem, são motivados por fazer. Reinvente-se a cada dia, porque caminho se faz caminhando.